Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do valor dessa expressão numérica bem aqui. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nessa expressão numérica, a gente tem alguns parênteses, então, vamos dar prioridade para as expressões dentro dos parênteses. Então, vou calcular primeiro o valor dessa expressão aqui, vou calcular depois o valor dessa expressão aqui, o restante eu vou repetir e a gente segue em frente. Vejo que dentro desses parênteses eu tenho uma potência, então vou cuidar dela primeiro. Dentro desses parênteses eu tenho uma potência, vou cuidar dela primeiro. E essa potência aqui é 2 com 3 em cima, sim. A gente fala 2 elevado a 3, na verdade. Isso aqui corresponde a uma multiplicação com 3 fatores repetidos. É 2 vezes 2 vezes 2. Professor, é difícil? Você vai ver que não é difícil. Esse número grande aqui a gente chama de base e esse pequeno de expoente. O número pequeno que tem bem aqui, ele diz quantos fatores repetidos a gente tem, no caso, 3 fatores. Veja só como é fácil. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, então o resultado é 8. A gente tem várias maneiras de falar isso aqui. A gente pode dizer 2 elevado a 3, a gente pode dizer 2 elevado a terceira potência, ou a gente pode ainda dizer 2 ao cubo. Tudo isso é a mesma coisa, tudo isso é 8. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Então, dentro desses parênteses, eu vou ter 8 mais 1, beleza? Agora, aqui dentro desses parênteses, eu tenho outra potência. Eu tenho aqui 3 elevado a 2, que a gente também pode falar assim, 3 ao quadrado, tá bom? Isso é o mesmo que 3 vezes 3. Por que 3 vezes 3? Porque é uma multiplicação com dois fatores repetidos. O expoente, sendo natural, é isso que ele me diz. Bom, 3 vezes 3 é 9, você sabe da tabuada. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Então, dentro desses parênteses, eu vou ficar com 9 menos 5. Agora, fora dos parênteses, eu também tenho uma potência ali. Então, eu vou trabalhar com ela agora. Eu tenho ali 6 elevado a 2, 6 ao quadrado. Como a gente está vendo, 6 elevado a 2 vai ser o mesmo que 6 vezes 6. Uma multiplicação com dois fatores repetidos. 6 vezes 6 é 36, você sabe da tabuada. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. 30 e 6. E vamos em frente. Eu ainda tenho algumas expressões dentro de parênteses. Eu vou repetir o restante e vou trabalhar com elas agora. Veja que bem aqui, 8 mais 1, eu já sei quanto vai ser o resultado final. Então, eu já posso colocar o resultado sem parênteses. 8 mais 1 é 9. É isso que eu vou escrever bem aqui. Eu vou repetir esse sinal aqui de multiplicação. E eu vou trabalhar agora com essa expressão aqui dentro dos parênteses. Veja que 9 menos 5 é igual a 4. Eu vou trazer esse 4 bem para cá, tá bom? Para ficar mais organizado. Então, esse 4 veio daqui, ok? Pronto. Vamos em frente. Vamos continuar trabalhando. Nessa linha, eu tenho uma divisão e uma multiplicação. Nesse caso aqui, a gente vai executar na ordem em que aparecem. No caso, aparece primeiro, da esquerda para a direita, a divisão. Então, é isso que eu vou fazer. 36 dividido por 9 é igual a 4, até porque 4 vezes 9 é 36. Só que eu ainda tenho que multiplicar por esse 4 bem aqui. E quanto que é 4 vezes 4? Ah, professor, é muito fácil. 4 vezes 4 é 16. Então, acabou. A gente fez essa multiplicaçãozinha aqui e nós concluímos. O resultado da expressão é 16. E aí, você achou fácil ou você achou difícil? Se você achou fácil, deixa aquele like. Se você achou difícil, compartilha. Que tal? Tem que fazer alguma coisa, né, cara? Deixa um like, compartilha. Isso tudo ajuda o nosso canal. Está na hora de dizer que fácil ou difícil esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Se você é fera e quer continuar praticando, que tal você resolver essa outra expressão numérica aqui? E você está dividindo essa expressão entre parênteses por essa expressão entre parênteses. Então, você vai ter que calcular o valor de cada expressão primeiro. Essa expressão aqui apresenta uma potência, depois você multiplica, depois você subtrai. Essa aqui, você tem uma potência, depois você faz essa multiplicação, depois você subtrai. Será que você é capaz de calcular o valor dessa expressão numérica? Se você for, deixe um comentário com o valor que você encontrar. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus